A nossa gratidão e carinho a todos vocês que, não sem esforço, nos ajudam muito a construir e edificar este grande santuário através da família dos devotos. E para este ano, para o ano de 2024, nós temos um ano muito especial. Temos uma celebração muito alegre e festiva porque completamos 25 anos de fundação da família dos devotos. Nós temos três jubileus neste ano, 25 anos da família dos devotos, 50 anos de ordenação presbiteral de Dom Orlando Brandes e 100 anos do nascimento do Cardeal Loxayder, o arcebispo de Aparecida que fundou a família dos devotos. E hoje, para conversar sobre a romaria da família dos devotos, nós temos aqui a companhia sempre alegre e feliz de Marcos Spalding, diretor de marketing e de relacionamento do Santuário Nacional. Marcos, é uma alegria trabalhar com você na família dos devotos e é uma alegria receber você hoje aqui no programa. Obrigado, padre. É uma satisfação também. Eu sou uma pessoa suspeita para falar da satisfação enorme que é estar nessa casa e trabalhando aqui já por tantos anos. É uma alegria. Eu sei que você trabalha já aqui há muitos anos, Marcos, e o seu trabalho é muito amplo, vai além da família dos devotos. Mas eu também sei que a família dos devotos ocupa o maior espaço do seu coração, não é Marcos? Você se ocupa da família dos devotos com muito carinho, com muita alegria. E é efetivamente no coração, porque aquilo que a gente aprecia e que a gente admira e que a gente gosta tem que ocupar esse espaço. E a família dos devotos, nesses 15 anos que eu estou aqui dentro da casa, ela teve uma representatividade muito importante e vem tendo até hoje. Obviamente com um trabalho realizado com um time grande, uma equipe que sempre está unida, disposta, disponível para ajudar e fazer o melhor que eles podem para que essa grande missão aconteça. E é claro, né padre, se não fosse pelos devotos do Brasil inteiro que fazem parte, deram o seu sim para esse projeto, nada disso hoje estaria acontecendo. Eu sempre gosto de dizer, Marcos, que a família dos devotos não é simplesmente um ator coadjuvante no santuário. É o contrário, a família dos devotos tem um protagonismo muito grande e muito especial, porque nos ajuda a cuidar da obra evangelizadora, dos meios de comunicação social e também das nossas obras de educação e de assistência social. E nós temos um encontro marcado agora no mês de julho. Temos, né? O senhor já falou que temos muitos motivos para celebrar, são várias celebrações e essa em especial, eu acho que todo aniversário é gostoso. Eu gosto de celebrar aniversário, eu acho que todos gostam. Quando a gente fala de aniversário de anos picados, dois anos, sete anos, quatorze anos, vinte e dois anos, já é legal. Quando a gente fala vinte e cinco anos, é uma data muito especial. E não é à toa que a gente preparou, realmente está preparando, com o auxílio dos senhores também, uma festa e um momento muito especial agora no mês de julho, para celebrar esses vinte e cinco anos da família dos devotos. Aqui na TV Aparecida, a gente gosta de saber das novidades, né, Marcos? E eu sei que tem duas grandes novidades, uma delas a gente já tem falado bastante, que é a bênção da capela e a dedicação do altar da igreja da Capela da Pesca Milagrosa, que está ali no Porto de Itaguaçu. O Porto de Itaguaçu, para quem não conhece presencialmente Aparecida, é o lugar onde a imagem foi encontrada, onde a imagem apareceu. E todo o entorno da Capela da Pesca Milagrosa já foi, já está sendo revitalizado. Essa é uma das grandes novidades, mas tem uma outra que a gente tem falado um pouco aqui na TV Aparecida. Ah, então vamos lá, novidade, vamos embora, né? É. Bom, primeiro lugar com relação à capela, né? O espaço está lindo, eu já tive a oportunidade de estar lá e olha, está uma das capelas assim mais lindas que eu já vi, já tive a oportunidade de conhecer. Então vai ser um espaço também, eu acho que muito intimista para o visitante que vier a Aparecida, para o Romeiro, para o devoto que vier a Aparecida, para poder conhecer. Agora, a novidade, a grande novidade que a gente tem para esse ano, a gente sempre faz, na Romaria da Família dos Devotos, a gente prepara uma tenda, um espaço para a gente poder acolher. Isso todos os anos a gente faz, no final de semana da festa. Agora, esse ano, 25 anos, como eu falei, 25 anos, a gente está preparando uma super tenda. Vai ser uma tenda que a gente vai ter oportunidade de, nesse espaço, ter uma representatividade de praticamente todas as áreas do santuário. Então vai ter um espaço da TV Aparecida, com os apresentadores, com a presença, com um monte de interatividade ali, relacionado também aos 25 anos. Um espaço da rádio, da nossa querida Rádio Aparecida, também do Portal A12, esse importante braço digital da casa, com muita interatividade também para o devoto, da editora Santuário. E, é claro, não poderíamos ter também, deixar de ter um espaço voltado para devotos menins, para jovens de Maria, e, é claro, para esse público adulto, missionário, evangelizador da família dos devotos. E, nesse espaço também, vai ter um palco muito legal, que a gente vai ter uma programação, assim, super distinta. Ao longo de todos esses dias, que eu ainda nem falei. Essa tenda, ela vai ficar montada do dia 6 ao dia 14 de julho. Então, olha que bacana, né? Então, do dia 6 ao dia 14 de julho. Quem ainda não se programou, programe-se, porque vai ser uma visita muito especial, um período muito especial. Todos esses dias, a gente tem programação na tenda. Nessa acolhida, é um mês de julho, é um mês de férias, né? Em geral, então, a gente espera ter muita visitação, ter muito romeiro, muito visitante. E, acima de tudo, quem é da família dos devotos, vai ser muito bem-vindo para celebrar conosco. Olhando ali o projeto da tenda, eu vi que vocês escolheram um lugar estratégico, né? A tenda fica localizada exatamente no meio do caminho do estacionamento principal e do santuário, né? É, e para quem conhece o santuário, eu acho que todos aqui já tiveram oportunidade. Quem não teve, vai ser uma oportunidade ímpar para vir e conhecer. A gente tem um grande corredor que interliga o santuário até o centro de apoio ao Romeiro. A tenda vai ficar localizada na ponta desse grande corredor. E, do outro lado, não tem espaço mais especial do que agora a fachada sul, né? A tribuna norte, a gente tem ali todo o revestimento da fachada que foi recém-entregue, né? Então, a tenda vai ficar localizada num espaço... Eu acho que não tem um espaço mais especial que a gente pudesse comportar essa grande estrutura. Então, vai estar ali. Para quem quiser vir, vai ser uma alegria. Ô, Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa importante, certamente dúvida para quem está em casa. É preciso fazer inscrição? Eu sou membro da família dos devotos, eu sou representante da família dos devotos. E eu quero saber se eu preciso me inscrever, se vai ter lugar para mim, se eu posso chegar de improviso, se eu posso trazer mais gente. Como é que vai funcionar isso? Aqui é a casa da mãe, né, padre? A casa da mãe acolhe a todos os filhos e filhos sem distinção. E é exatamente esse o propósito. É acolher a quem estiver nesse espaço para vir celebrar conosco. É muito bom quando a gente olha e a gente fala de 25 anos de família dos devotos, mas a gente sabe que tem gente que está há 20 anos na família dos devotos, tem gente que está há 25 anos na família dos devotos, tem gente que está há um ano na família dos devotos, e tem gente que ainda não faz parte. E é muito compreensível isso, mas é um convite que a gente sempre gosta de fazer. Se não faz parte da família dos devotos, Deus sim, faça o seu cadastro, inscreva-se conosco, porque é um gesto único. A gente tem um tema da festa esse ano, que é assim, família dos devotos, 25 anos unidos pela devoção, por amor e pela missão de evangelizar. Isso sintetiza muito do trabalho que a família dos devotos faz. Aquilo que a gente vê no santuário, e foram 25 anos de muitos desafios, o senhor sabe disso melhor do que ninguém, quantos desafios foram transpostos ao longo de cada um desses períodos, desses anos que passaram. E isso só foi possível por causa dessas pessoas que se uniram como família. São filhos, filhas, irmãos de fé que se unem para fazer com que esse grande projeto aconteça, com que essa grande missão evangelizadora do Santuário Nacional aconteça, com que esse programa, por exemplo, o Benção da Manhã, que é um programa tão querido, possa estar ao ar, sendo transmitido diariamente para o Brasil todo. São vocês, né? São vocês que fazem com que esse grande projeto evangelizador possa ser realizado. Então, quem ainda não faz parte, faça. Ligue para nós. O telefone, Marcos, o telefone, a gente sabe de cor, é o telefone da Casa da Mãe, 0300-210-1210. E você diz assim, eu quero me inscrever na família dos devotos, eu quero participar desses próximos 25 anos do nosso jubileu, da nossa família. Eu sempre digo que a família dos devotos marca esse nosso amor à Nossa Senhora. É o batismo que nos faz membros da igreja, da família de Deus, mas é a devoção à Nossa Senhora que nos insere nessa família, na família dos devotos. E eu gostaria de perguntar para você, Marcos, desses 25 anos, o que você considera mais marcante na história da família dos devotos? Nossa Senhora, padre. Olha, eu acho que o santuário, quem conhece o santuário, desde a visita de Papa João Paulo II, em 1980, depois dessa caminhada toda, consegue chegar aqui e perceber claramente a grande transformação que o santuário passou. O santuário, desde a sua estrutura com o seu piso de cimento, o altar de concreto. A igreja era muito rústica, né? A igreja totalmente rústica. E o bonito é que ela foi realmente sendo revestida, praticamente com cada devoto pegando o seu tijolo e colocando nesse espaço. Agora, cada devoto pegando a sua pedrinha e completando o mosaico. E não só transformando esse espaço enquanto esse espaço de acolhimento, mas fazendo com que o santuário pudesse também realizar tantas obras e projetos sociais, que tem tanta gente que não conhece ainda, né? E projetos sociais para jovens, para crianças, para formação, para as pessoas da melhor idade. São dezenas de projetos, milhares de pessoas sendo atendidas todos os anos. Então, assim, a questão de meio ambiente, de cuidado, o santuário tem a família dos devotos nesses 25 anos. Eu acho que é até complicado enumerar uma conquista, porque foram muitas conquistas. O que é importante, eu acho, ressaltar é que isso tudo só foi possível porque a gente celebra o dom da vida de cada uma dessas pessoas que falaram eu entendi a missão, eu quero fazer parte, eu entendo a responsabilidade, eu entendo a seriedade com que isso é cuidado pelo Santuário Nacional, o zelo que isso é tratado pelos missionários redentoristas, e eu confio nesse trabalho, eu confio nesse projeto, e eu quero fazer parte, eu quero entrar nessa família. Então, isso eu acho que é o motivo maior da gente celebrar. Então, a maior conquista que eu vejo é uma conquista diária, é a conquista de cada um que liga, por exemplo, aqui no Santuário e fala, eu quero me cadastrar. Isso é o motivo de celebração para a gente. Quem entra no Portal A12 e vai lá digitalmente e faz o seu cadastro. Isso é o motivo para a gente celebrar. Então, cada devoto que entra pode ter certeza, o Santuário está em festa. E a mãe também. É a nossa gratidão, o nosso carinho a você que confia nas nossas obras de educação e de assistência social. No ano passado, a família dos devotos atendeu mais de 170 mil famílias. Não é pouca gente, não. É muita gente, muitas pessoas que precisam do nosso auxílio, da nossa caridade. E a tarefa da família dos devotos, além de manter o Santuário Nacional, de cuidar da Casa da Mãe Aparecida, é também manter os meios de comunicação do Santuário, a TV Aparecida, mas é manter as nossas obras de educação e de assistência social. Ligue para a gente, 0300-210-1210, faça o seu cadastro. E a TV Aparecida vai contratar você para apresentar um programa aqui também, Marcos. Ah, mas o professor não sabe como eu fico nervoso aqui, viu, na frente das câmeras aqui. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu trabalho aqui no Santuário. A gente sempre aprende muitas coisas com você, Marcos, mas a gente aprende, sobretudo, a ser família, a ser família dos devotos. Obrigado. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. E se puder, dá mais só um recadinho, que eu acho que é importante. Quando a gente fala desse ano em particular, do cadastro na família dos devotos, esse ano a gente está fazendo uma edição do que a gente está chamando do livro jubilar. Todos os anos, as pessoas que se cadastram ao longo do ano, ela tem o seu nome escrito num livro que é entronizado no dia 12, no altar central do Santuário Nacional. E esse ano em particular, a gente vai fazer o nosso livro jubilar. Então é mais uma razão, mais um motivo, para quem ainda não se cadastrou, para se cadastrar. E ter o seu nome todos os dias, participando e sendo abençoado e celebrado no principal espaço dessa casa, que é o nosso altar. A nossa alegria de ter você na nossa família.